O jantar é a luz de vela, uma coisa bem romântica Pra que tanta frescura só pra te levar pra cama? Ela gosta de ir pro Mandela, adora uma brincadeira E chega no domingo, ela quer ir pro cinema É isso que satisfaz, é o que sempre vai ter Mas prometa uma coisa que eu sempre vou te comer O Mandela quer, quer ir pro cinema, quer É só um lance casual, não se apega mulher Quer ir pro Mandela quer, quer ir pro cinema, quer É só um lance casual, não se apega mulher Quer ir pro Mandela quer, quer ir pro cinema, quer É só um lance casual, não se apega mulher DJ Alex é o trem na agressão caralho 2019, 20, 21, até quando vocês quiserem E aí DJ Alex, manda pra todas elas, tá ligado? O jantar é a luz de vela, uma coisa bem romântica Pra que tanta frescura só pra te levar pra cama? Ela gosta de ir pro Mandela, adora uma brincadeira E chega no domingo, ela quer ir pro cinema É isso que satisfaz, é o que sempre vai ter Mas prometa uma coisa que eu sempre vou te comer O Mandela quer, quer ir pro cinema, quer É só um lance casual, não se apega mulher Quer ir pro Mandela quer, quer ir pro cinema, quer É só um lance casual, não se apega mulher Quer ir pro Mandela quer, quer ir pro cinema, quer É só um lance casual, não se apega mulher DJ Alex é o trem na agressão caralho 2019, 20, 21, até quando vocês quiserem E aí DJ Alex! Eles não permanecem Legenda por Sônia Ruberti